Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente vem falar sobre o Lê Serafim no Coachella. Afinal de contas, elas fecharam ou foi um fracasso? A internet tá dividida entre pessoas que gostam muito do trabalho das meninas, reconhecem todo o esforço que foi feito e admiraram elas por superarem muitas adversidades, estarem ali no Coachella dando um bom primeiro show. E entre pessoas que falaram que foi um fiasco, que foi horrível. E de novo, voltando pra essa pauta que agora é a nova moda do K-Pop, vamos discutir vocais. Vamos discutir vocais ao vivo. Por que que os airos da quarta geração não falam de entrar principalmente na hype? Então a internet tá nisso. Muitas pessoas elogiando as meninas e boa parte delas, principalmente os coreanos, atacando as meninas de tudo quanto é gente, chamando elas de tudo quanto é nome. A gente vai analisar o show, a gente vai dar a nossa nota, a gente vai falar o que a gente acha e hablar um pouquinho com vocês, porque esse é o nosso trabalho. Se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas, nos ajuda a chegar em 300k, faltou tão pouco. Sim, e vai ajudar a gente também a crescer no nosso Instagram. Temos o Instagram do canal, temos o Instagram do canal, onde a gente fala muito sobre drama. Nós temos o nosso Instagram pessoais, onde a gente fala sobre cultura pop. Se você gosta da gente, você tem que seguir todo o universo na teaser, não só ficar aqui, tá? Bom, desde que nós soubemos que o Le Serafim seria uma das atuações de K-Pop principais do Coachella, a gente já ficou querendo saber o que elas iriam entregar pra gente. Porque todo mundo sabe que o Le Serafim sempre entregou performances muito bem feitas, coreografias sincronizadas, carisma, presença de palco. Elas sempre foram muito boas e muito elogiadas por isso. Além de que todo mundo sabe que a discografia delas é maravilhosa, as músicas são muito boas, todo mundo ficou assim, meu Deus, acho que elas vão entregar muito nesse Coachella. Então tem algumas coisas que você precisa entender quando a gente tá falando de festival, principalmente festival mais indie, né, gente? A galera que acompanha festivais, que gosta desses festivais mais artísticos, eles esperam um certo tipo de comportamento dos seus artistas num palco. Ao vivo, é muito importante pra eles. Um setlist redondinho, né, pra realmente chacolhar a galera naquele deserto. Um balé muito preparado, uma banda muito boa. E aquele toque artístico, né? Tipo, basicamente, quando você vai num festival, você quer se sentir conectada com o seu artista e com a arte dele. Eu acho que essa é a característica principal de uma pessoa que vai pra festival. Porque quem vai pra festival, gente, é um tipo de consumidor de música muito específico. E dá pra você dizer que os tópicos principais que uma pessoa que tá na plateia de um festival busca não foram entregues pelo Le Serafim? Eu acho difícil. Não. Quando a gente acordou no domingo, nós que não ficamos acordados até 3 horas da manhã pra poder assistir a performance ao vivo, nos deparamos com uma internet bem dividida. Muitas pessoas elogiando as meninas pelo progresso e pela performance que elas haviam feito, mas a grande maioria das pessoas que eram vocais na internet estavam criticando e macetando as meninas porque elas desafinaram muito durante a performance. Eu e a Natália, a gente assistiu com muito cuidado, muito afinco e nós damos uma nota 8 pra performance, tá? Porque as meninas, como a Nath disse, entregaram tudo o que elas precisariam entregar pra uma performance em um festival, principalmente no Coachella, que é um festival de música mais alternativo. Quando você vai pensar num show pra festival, gente, principalmente se você não é a atração principal da noite, você tem que pensar em uma setlist enxuta com as melhores músicas ali colocadas em 40 minutos porque você não vai ter mais tempo do que isso pra se apresentar no palco. E quando a gente tá falando de público no A Pop, gente, principalmente no festival, a galera gosta de show, é pirotecnia, é balé, é banda de qualidade, é presença de palco e é carisma. E as meninas não entregaram tudo isso? Elas ainda trouxeram o Nile Rodgers, que é produtor da música Unforgiven, pra se apresentar com elas ali no palco, pra dar esse que é artístico. Que a Nath já disse também que essa galera que assiste festivais, que vai pro festivais, gosta muito. Então assim, gente, na parte totalmente que é o esperado de um artista entregar, que é bom segurinho, nos pirotecnia, essas coisas que a Isa mencionou, num show, num palco de festival, elas entregaram. Você dizer que não, eu acho mal o caratismo. Houve problemas? Houveram muitos problemas. Principalmente no quesito iluminação. Eu diria que tivemos alguns problemas da parte técnica, depois a gente vai entrar nesse negócio dos vocais, mas a parte técnica me incomodou um pouco. Tiveram várias partes da coreografia, onde o palco tava totalmente escuro, tava preto. A gente não conseguia nem ver as silhuetas das meninas. Eu entendi que às vezes era pra causar um efeito dramático, mas não refletia isso, porque o ponto alto das performances do Le Serafim são as performances, são as coreografias, são o fato que elas são extremamente sincronizadas, elas tão sempre ali em sintonia umas com as outras no palco, e a gente não vê nem as silhuetas delas quando elas tão performando as danças. Eu achei uma perda muito grande. A gente também contou com uma banda que tava muito boa, mas que às vezes os instrumentais estavam mais alto que as meninas, e às vezes não acompanhavam direito. Então tivemos esses problemas, as meninas às vezes se mostravam um pouquinho nervosas, então a gente via também um camera work fraquíssimo, por parte das pessoas do Coachella, às vezes filmando plateia lá no teto, meio perdidos. Então tem algumas coisas envolvendo o nervosismo das meninas, e talvez a sincronia com a banda, e ali a parte técnica do próprio Coachella com as luzes e tal, que não foi lá, essas coisas poderiam ter sido melhor. Agora vamos entrar nos vocais. A gente teve as meninas cantando 100% ao vivo, que é uma raridade no K-pop hoje em dia, né? A gente vai falar mais pra frente sobre o K-pop e os vocais, mas realmente as meninas tiveram momentos lá no show delas no Coachella, em que elas desafinaram e perderam ali o tom. Realmente isso aconteceu. Só que as meninas estavam em uma polêmica, a gente até fez vídeo sobre isso, que elas tiveram uma polêmica sobre o Encore de Easy, que a galera não gostou, que elas entregaram uma performance bem fraquinha ali no Encore. Mas se a gente for olhar o que elas fizeram no Encore, e agora um mês depois o que elas fizeram no Coachella, realmente houve uma evolução muito grande, gente. Dá pra ver que as meninas realmente se esforçaram pra apresentar no Coachella, realmente treinaram cantar ao vivo. Que é uma coisa que atualmente no K-pop a gente não tem visto acontecer mais. O A-pop é bem diferente no K-pop nisso, porque assim, se você não canta ao vivo no A-pop ao longo dos anos da sua carreira, você perde credibilidade na praça. Realmente ser um vocalista, eles não vão te crucificar se você não cantar igual a Whitney Houston, eles entendem que tem tons e performers diferentes. Mas o ao vivo, pra nós que somos stands também do pop americanizado e tal, a gente sabe que é algo que eles valorizam muito. O K-pop não é assim. Principalmente na quarta geração, a gente tem visto uma defasagem, mas engano as pessoas que falam que isso começou nos últimos quatro anos. Eu diria que nos últimos dez, a gente tá vendo uma defasagem do ao vivo no K-pop, tá gente? A segunda geração era um caso completamente à parte. Todos os artistas vinham aí de ser trainees por muitos anos, então eles aprimoravam ali o canto, o rap, as suas skills ao vivo. E o ao vivo era de fato ao vivo, gente. Eu lembro da polêmica, inclusive, que o Thierry entrou, que no primeiro stage, aparentemente, elas tinham uma base um pouco alta, então tinha algumas partes que estavam assim no lip-syncing. Elas foram massacradas pela audiência. Então, se você pega qualquer stage, eu vou separar aqui um stage lá do 2PM pra vocês, da segunda geração, dá pra ver que eles estão cantando Again and Again completamente ao vivo. E era um babado tão sério que se eles não cantassem ao vivo, como a Nath disse, era rajadão. E a gente foi começando a perceber essa mudança acontecendo no K-pop na terceira geração, tá gente? Não foi na quarta. Na própria terceira, a gente já foi começando a ver que os stages já estavam tendo mais base, já não era mais ao vivo. Só que como na terceira geração ainda o K-pop era full Korea, era totalmente Coreia, eles ainda iam em programas tipo Party People do JYP e cantavam ali, mostravam seus vocais ao vivo pra galera. You could beat a blackboard and you could beat a jaw And I could beat a wall Little when the sky comes falling Little when the sun don't shine Os programas de variedade incentivavam muito essa coisa tipo Olha, os stages agora, tipo assim, manter o fôlego da performance, então vai ser ao vivo? Não vai. Mas olha como é que os nossos cantores cantam em, tinha Mask Singer, todo mundo ia nesses programas que agora estão meio que perdendo a força, né? Tipo, I Can See Your Voice, eram muitos momentos, os nossos artistas entregando vocais ao vivo pra gente porque a TV fornecia isso. Mas com o boom do K-pop no Ocidente e o Ocidente se abrindo mais pro K-pop, eles tiveram que mostrar o diferencial deles porque vocalista bom a gente também tem aqui no Ocidente. Qual que é o diferencial do K-pop pra eles chegarem chegando desde 2016 aqui no Ocidente? A performance. Toda vez que você mostra o K-pop pra uma pessoa nova, todo mundo fala, nossa, mas eles dançam bem, né? Nossa, mas elas performam muito bem, o que que é isso? Porque esse era o diferencial que o K-pop trazia. Não é como se a Taeyeon cantasse mal, né, gente? Mas a gente já tinha o Whitney Houston aqui, entendeu? Exato. Então, assim, os vocais solamente não iam trazer esse diferencial porque a gente tem muito vocalista bom aqui na história. Então, o que trouxe pra gente o diferencial foram as performances, as danças totalmente sincronizadas, os passos difíceis, a energia dos meninos e das meninas no palco. Isso nos impressionou. Com isso, as empresas de K-pop foram vendo essa mudança de mercado e foram dando cada vez mais foco na performance. Pra performance, a dança sair perfeita em cima do palco. Com isso, eles tiveram que sacrificar a parte vocal porque, realmente, se você tá dando pirueta no palco, cantar vai ficar um pouco mais difícil, né? Então, assim, gente, engano a gente tentar se enganar de que os idols da terceira geração estavam cantando ao vivo em palco porque não estavam. Só que, como a gente falou, a TV nos fornecia os momentos pra gente usar de toque pros reitores. Olha só, não fez de canta, tá? Agora, a gente não tá tendo isso. A gente tá tendo duas semanas de promoção, se muito, dos nossos artistas num stage. Então, onde que é o único momento, gente, que a gente tá vendo os idols cantarem ao vivo? É no encore. Porque, assim, gente, não se engane, a gente tá numa época onde a gente consegue no nosso win-upzinho no computador criar vozes fakes pra músicas que não são cantadas por esses artistas por causa das coisas que a gente tá vendo aí com a inteligência artificial. Então, nem em palcos, atualmente, nós estamos vendo os artistas mundiais, tá? Não é só o K-pop, não vamos sacrificar só eles. Cantando 100% ao vivo, porque hoje os microfones já tem uma tecnologia de colocar ali, até pra melhoria também, da acústica nos grandes estádios e também pra regular um pouco as possíveis desafinadas que um artista pode dar num show de 3 horas, é o Totoole especial pra esses microfones carésimos que a gente vê os nossos artistas usarem. Então, hoje em dia, sinceramente, o ao vivo tá comprometido até nos shows que a gente paga pra ver, entendeu? Tá em todo lugar. E nem no It's Live, que é aquele stage que eles fazem com o banner e tal, a gente consegue ouvir, de fato, a voz nua e crua do artista, porque o áudio é curado, gente. Isso acontece em todas as performances. Então, realmente, agora tá mais difícil da gente ver os nossos artistas cantando 100% ao vivo. Com isso, a gente acaba tendo uma defasagem no vocal. Se as empresas não veem aquilo como importante e não dá o treinamento necessário pros artistas, eles não vão saber lidar com isso. E aí, quando chega no Encore, eles entregam performances que são abaixo do que a gente espera e acabam levando críticas pra casa. E a gente pode ver até quando a gente pensa, sei lá, em empresas como a SEM, onde todos os vocalistas são muito competentes. A gente sempre escuta no stand Twitter coisas como Ah, eu acho que fulano e ciclano cantam muito, mas ninguém tem a magia da fulana da segunda geração pra mim. Por que será, gente? É por causa que ciclaninha não canta tão bem? Não, é por causa que a fulaninha e o ciclaninho da segunda geração tiveram um momento pra melhorarem as suas habilidades treinando o seu ao vivo, gente. E uma das coisas que faz essas pessoas chegarem aos 10, 15 anos de carreira sendo exímios vocalistas é a possibilidade de treinar ao vivo. Se você colocar um jogador de futebol pra jogar na hora do jogo ali no coletivo sem ter treinado, ele vai mandar bem? Não. Não vai. Se você coloca um artista que nunca canta ao vivo, a não ser nos cortes ali que ele faz numa cabine de estúdio pra gravar o playback num palco, ele não vai saber mexer com o retorno, ele não vai saber ouvir a plateia, ele não vai saber ouvir a banda e ele não vai saber cantar ao vivo no microfone que potencializa a sua voz. Por isso que a gente tem visto esses encores muito ruins. Eu gosto muito do Yeonjun do TX-T porque eu acho ele o idol mais woke que a gente tem nessa geração. Sim, ele sabe das coisas, ele tá atento às problemáticas, ele sabe, ele já falou algumas vezes sobre o incômodo que ele tem com os idols masculinos da quarta geração nunca terem se encontrado nos charts. Ele já falou e ele sabe que o TX-T tem algumas defasagens, principalmente quando se trata de canto. E agora eles fizeram um cor que foi muito massacrado pelas pessoas e o Yeonjun veio no Weverse falar ó gente, eu sei que não foi legal não, mas eu vou melhorar, tá? Muito obrigada pelo aviso e pelas críticas. Moas, valeu pelo win, uma coisa tipo assim. Então ele é uma pessoa que ele sabe que eles têm pontos a melhorar e a hype, a gente já fez, por isso que a gente não quer se delongar sobre a hype, ficar macetando a hype, porque a gente sabe que a hype é uma empresa que tem uma defasagem gigantesca. Mas eu acho difícil a gente pegar só a hype como bode expiatório por causa dos idols que elas têm e as coisas do tipo, sendo que é um problema que está acontecendo no K-pop, como um todo. Gente, uma coisa muito, 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 eu não conseguiria assim, enfatizar isso o suficiente aqui nesse vídeo pra vocês, que é muito importante pra um idol ou pra um artista num palco, é o retorno. Vocês já viram, gente, aqueles in-ear piece que a gente tem quando os idols entram, os cantores cantam pra uma plateia, aqueles fones de ouvido interno? Pra que que aquilo serve? Vocês já se perguntaram do porquê que isso existe? Bom, isso existe, gente, porque se você já se apresentou, se você já fez balé, alguma coisa, alguma performance assim, pra uma plateiazinha, quando você tá em cima do palco, você dificilmente vai ver a plateia, porque tem tanta luz que as pessoas ficam escuras na plateia. E você também, se tiver em cima do palco, por causa da acústica e tal, dificilmente vai conseguir se concentrar ou nos gritos da plateia, ou nas coisas que estão sendo ditas ali em cima do palco, por causa que é tudo muito barulhento. Como que você vai num estádio pra 100 mil pessoas encontrar o momento certo pra você entrar em batida e em ritmo certo com a música, se você não tiver um retorno pra te dizer onde que a música está? Porque a acústica desse lugar é muito alta, é muito difícil. Então, se você tá fazendo um show pra uma plateia que é muito alta, então, fica ainda mais confuso, porque fica o barulho da banda, o barulho das pessoas gritando, e você sem saber que hora você entra, qual que é o tom e qual que é a batida. O retorno tá lá pra suavizar, pra pessoa conseguir ouvir exatamente a batida que ela tem que cantar, e ainda assim conseguir interagir com a plateia sem se sentir muito perdido ou confuso. Exatamente. Mas, a gente que não canta com retorno, com certeza, mesmo se nós fôssemos afinados, a gente tentar cantar com retorno causaria um desconforto na gente, porque nós não estamos acostumados com isso. Você tá descrevendo eu, né? Eu canto todo dia aqui em casa, eu sou a pessoa que eu canto bem, eu gosto de cantar, mas eu não sou uma cantora profissional, então eu tenho certeza que se isso virasse meu trabalho, eu iria penar um pouco com o retorno no começo. Como que a gente vira um vocalista mais hábil com o nosso retorno, Isadora? Cantando ao vivo com o retorno? Praticando com o retorno? Os artistas cantando ao vivo, gente, precisam estar familiarizados com o retorno pra poder saber o que eles vão entregar ali. Por exemplo, viralizou no ano passado uma performance da Taylor Swift na The Error's Tour, onde o retorno dela aparentemente deu defeito, e ela procurou ali, o baixista ficou olhando pras notas que o baixista tava tocando, e conseguiu, dessa forma, se encontrar na batida da música e saber exatamente a hora que ela tinha que voltar e o tom certo. Pra não ficar nem atrasado, nem adiantado. Vocês já viram nesses reality shows aí, coreanos, que às vezes os jurados ficam olhando assim, ele tá atrasado, ele tá na frente, porque a pessoa não está trabalhando direito com o retorno. E aí, gente, a gente já viu até Taylor Swift em outras turnês mais antigas também, tendo problema com o retorno e falando com a plateia, eu atrasei, não atrasei, não ficou ruim? Pelo menos vocês estão sabendo que eu tô cantando ao vivo. Então, o retorno é muito importante. E quando você vê esse encore, que os meninos do Chex Ch, por exemplo, sofreram um rei do caramba, eles estão cantando, gente, dá dando dó de ver a luta que eles estão tendo com o retorno. É surreal, eles ficam com a mão assim, fica parecendo que eles estão com dor de ouvido. Como que você exige de um cantor que já tem cinco anos de carreira, que ele cante tão bem, se ele nem sabe o básico, que é trabalhar com o retorno? Fica um pouco complicado. Então, a gente tá trabalhando com isso, tá? Hoje em dia no K-pop, tá? Os cantores que tem quatro, cinco, seis anos de carreira, ou seja, já são sêniors, não sabem nem lidar com o retorno, que é literalmente, tipo assim, gente, o Beaba é a tabuada dos cantores. Se você não sabe isso, você não sabe nada da indústria ainda. É uma defasagem geral, tá? É uma defasagem geral. E aí a gente entra nos grupos da hype, que tem uma defasagem ainda mais sistêmica com os vocalistas, a gente vê desde o primeiro grupo da empresa do BTS, que eles até hoje falam coisas que são barbaridades, tipo o Jimin falando que ele não tinha aulas de canto. Mas aí, voltando pro Le Serafim, gente, falando, depois da gente falar sobre tudo isso, sobre os vocais no K-pop, sobre como esse já é um babado há dez anos no K-pop, vamos falar sobre o Le Serafim e a apresentação delas no Coachella e o quanto elas evoluíram. Gente, elas realmente evoluíram bastante nesse último mês, que elas devem ter ensaiado bastante pra cantar com o retorno. Principalmente, a gente quer dar aqui um destaque especial pra Sakura, gente. Ela melhorou muito. Ela é uma idol que tá na indústria desde os seus 12 anos de idade e ela já passou por muita coisa, já ouviu muitas críticas. E hoje em dia, gente, ela nem registra a idade que ela tem. Ela é tão novinha, mas ela parece ser tão mais velha porque ela já passou por tanta coisa e ela amadureceu tanto que dá pra ver que ela colocou na cabeça dela que ela ia melhorar e ela melhorou. Gente, eu vou fazer assim, inclusive, abrir um coração. Eu e a Isadora nunca fomos muito fãs da Sakura. Tô bem sinceras. Sendo bem sinceras. Não no Le Serafim, porque eu acho que ela se encontrou muito, mas na época de Wise One e Produce, a gente não entendia o hype. A gente perguntava pro Kedan, qual que é o hype da Sakura pra você? Porque, tipo assim, gente, tem gente muito mais talentosa que ela nesse programa. O que que tá acontecendo? E ele, cara, eu admiro a garra dela. Eu admiro como que ela consegue sempre se melhorar aí de A a Z, provar que os redes estão errados e sempre se melhorar. E hoje, depois, gente, por isso a gente tá aqui acompanhando a carreira dela já tem uns seis anos no K-pop, né? E vendo o tanto que ela melhora a cada dia, o tanto que ela é uma menina focada, o tanto que é uma mulher, tipo assim, que sempre tá ali. Ela sabe das faltas dela, mas ela vai se melhorando. Ela não dançava bem, hoje ela dança muito bem. Ela não é uma exímia vocalista, mas ela tá cada dia buscando essa afinação. Ela tem uma presença de palco, ela é lindíssima. Ela foi o maior destaque, com toda certeza, ali, do Seratia. Ela depois de dois meses atrás tá desacreditada, tomando rajadão de tudo quanto era lado da internet por causa dos ancors, do Le Serafim. Que a gente, tipo assim, velho, como eu amo a Sakura hoje em dia. Como ela é uma mulher inspiradora, assim. Como que a gente virou fã dela nesses últimos dois anos e vê o quanto que ela é incrível. Ela é admirável mesmo. A gente admira a Sakura e a garra que ela tem. E hoje a gente entende totalmente que, Dan, tamo junto. Somos aí, stans demais da Sakura. Ela é uma mulher incrível. Ela é muito, realmente, inspiradora. Eu me inspiro... Eu quero ser como a Sakura, sabe? Tipo, eu não vou ser uma cantora de K-pop, mas eu digo, eu quero ser assim. Tipo, que as pessoas me veem num lugar X e um dia me veem num lugar Z e cada vez mais eu tô avançando porque eu escuto as críticas e eu melhoro. Ai, ela é maravilhosa. E eu fico vendo se as meninas mandaram muito bem. Só que tem algumas coisas que são problemas da própria raiva, gente. Tipo, a produção das músicas do Le Serafim não é o ideal pra elas. Eles fazem um tipo de música de composição vocal ali na hora que elas estão na cabine pra cantar onde as músicas começam num registro mais baixo. Então, os graves são muito baixos. Eu acho que mais baixos do que a voz das meninas no ao vivo seria confortável em cantar. E quando eles vão fazer os agudos nas high notes eu acho alto demais no registro das meninas também. Então, a gente vê elas desafinando tanto nos graves quanto nos agudos porque eu acho que... Não é porque elas não sabem cantar. Entendeu? Não é todo mundo que nasceu pra ser o Whitney Houston. Mas elas têm ali vocais ok. O negócio é que elas estão sempre sendo levadas pra um lugar desconfortável pra voz delas até mesmo no playback. Então, na hora de replicar isso no ao vivo a gente fica Ué, a gente vinha na cantera de ópera e que ela tá cantando não agora? Talvez na composição pop que eles exigem da voz dela pro álbum pras músicas não sejam confortáveis dela de cantar eu tenho certeza que se eu entrasse numa cabine ia falar isso aí não é pra ela fazer assim. Não, vamos mudar isso aqui. Vamos mudar esse tom. Vamos mudar esse tom. Vamos deixar mais baixo. Vamos deixar mais alto. É isso que eles fazem. Eu acho que eles não pensam que as meninas um dia vão ter que replicar isso ao vivo e que elas são, gente o produto mais forte pra eles lançarem no ocidente agora de Go Group. O New Jeans é gigantesco na Ásia só que o New Jeans tem esse apelo óbvio, elas são gigantescas aqui também eu tenho a tatuagem do New Jeans, né gente eu amo o New Jeans mas elas não tem esse apelo xerecudo de um Blackpink o Le Serafim tem. Exato, tipo assim aí o New Jeans chegando e tipo assim mandando um palavrão no Coachella elas tem essa essa atitude de mandar essa sabe que a galera adora essas coisas. Eles gostam de 21 eles gostam de Blackpink o Le Serafim tá dentro dessa umbrela, sabe eu não acredito ah, o Le Serafim é o próximo tal coisa eu não acho isso o Le Serafim é o Le Serafim só que elas tem uma parecência uma semelhança sabe o estadunidense tipo gosta de pessoas com atitude no palco as meninas tem isso só que precisa melhorar nisso e eu acho que vem desde o problema da defasagem da hype a falta de treino e também os produtores da hype que pensam muito em subservir a música a demo que foi feita e não pensando nossa um dia elas vão ter que cantar isso ao vivo vai dar ruim, né entendeu dito isso gente achamos que colocar tudo em cima das meninas todas essas críticas colocar elas de saco de pancada de bode expiatório pra um problema que é do K-pop inteiro a gente acha no mínimo desonesto sinceramente e que bom que as coisas são cíclicas porque a galera se importava muito com vocais ao vivo na segunda geração isso acabou se perdendo um pouco pra dar lugar a mais as performances nesses últimos 10 anos e agora tá voltando as pessoas estão realmente querendo ouvir a voz dos cantores ao vivo a gente quer ouvir os nossos idols ao vivo e a gente tá fazendo essas reclamações e as empresas estão ouvindo obviamente elas estão ouvindo e eles estão na internet pra saber o que as pessoas estão falando mas não dá pra gente exigir que essas coisas mudem de um dia pro outro que idols que tem problemas de cantar com o retorno virem o Whitney Houston do dia pra noite o que a gente pode ver é que agora as empresas vão começar a dar mais valor pra isso e daqui a alguns anos a gente vai ver uma mudança talvez a gente volte pra aquela antiga glória de ouvir os nossos cantores e ter certeza que eles estão cantando ao vivo usar as meninas que estavam cantando daquele jeito nos ancores levando a rachadão pra um show onde elas foram com base mínima dançando os 40 minutos em cima do palco interagindo com muito carisma e bom humor com o inglês afiadíssimo pra uma plateia de milhares de pessoas e aí usar elas de saco de pagada porque elas desafinaram sete ou oito vezes no show inteiro eu acho zoadaço se você quiser criticar a performance das Le Seraphim no Coachella faça que nem eu e a Natália a gente pegou e assistiu os 40 minutos assiste a performance não se baseia em 30 segundos de um vídeo que tá viralizando nas redes sociais onde faz um copilado ali delas desafinando isso não representa a performance não, o show todo foi muito bom maravilhoso foi muito bom as meninas melhoraram muito e entregaram elas desafinaram bastante mas é coisa que eu tenho certeza que se elas treinarem durante um ano da forma que elas treinaram pra esse Coachella igual a Sakura tava falando em live que elas só treinavam elas vão melhorar muito gente o Taemin foi de um artista que só dançava com 14 anos o primeiro álbum o Chanique não tem nem os vocais dele direito pra um dos vocalistas principais agora substituindo o O'Neill e o John Rhian no palco, entendeu? as pessoas melhoram se você tem ali um timbre legalzinho uma afinação e tal dá pra você melhorar porque a corda vocal é um músculo a raiva só tem que querer como a raiva já quis a gente já viu em dois meses uma melhora gente, juro 70% imagina o que a gente não vai ver ano que vem saco de pancada das meninas quando o problema sistêmico do K-pop já tem 10 anos que a gente não tá ouvindo ninguém cantar ao vivo sinceramente, gente aqui não aqui não a gente não vai permitir então é isso se inscreve no canal like nesse vídeo comenta a opinião de vocês que é válida só não vem deixe lá ódio que você vai ser bloqueada vai seguir a gente nas redes sociais o clube dele sempre um beijo anjão